Pessoal, eu vou fazer e vou mostrar a vocês, eu vou fazer um porta-brincos, né, pra guardar brinco E eu vou usar três tipos de feltro, dois finos, usei esse daqui porque eu já tenho Dois finos, que é o azul e o rosa e o vermelho que vai ser a capa Por que eu tô usando essas cores? Porque eu tenho que eu tô fazendo umas lembrancinhas do aniversário das crianças Então eu vou usar esse que eu tenho e vou usar essas duas, dois tipos de fio Né, de linhas, grossa, que é tipo linha de crochê, tipo não, é linha de crochê Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer Agora eu vou dobrar o feltro assim, tá vendo, gente? No meio, mas na parte alta, eu não tô mesurando, tirando centímetros, não sei quanto é Eu tô mesurando de cabeça e tô fazendo os quadradinhos assim, grandes Então, gente, eu já marquei a linha aqui e vou cortar nessa linha aqui marcada e vou cortar aqui, tá vendo? Tá vendo? Vou fazer assim, tudo cortadinho, assim E depois vou colocar no livro e também cortou essa parte pra capa E vou mostrar pra vocês tudo depois Vamos lá, gente, o próximo passo é costurar, tá vendo? Essa é uma agulha grossa A agulha grossa E é só costurar aqui Só que eu não vou costurar todo Vou dar tipo uma costura aqui, duas, três, quatro, entendeu? Não vou costurar tudo Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar Então, gente, aí eu tô costurando aqui Eu vou mostrar pra vocês, tá vendo como é que eu tô fazendo? Vou estar costurando aqui Mas não fazer aquela costura toda, que eu não falei pra vocês Só fazer uma pequena costura Deixa eu ver que tá do lado certo, que tá do lado errado aqui E vou fazer isso aqui, ó Tá vendo? Vou dar mais outra costura pra ficar mais firme Mas não muito apertado, porque tem que dar espaço pra girar Pra girar as páginas Então tem que ser tipo um anel, né? Eu como não tenho nenhum anelzinho assim pra colocar Se não eu colocava Então é muito mais fácil também fazer assim Então pra mim é melhor Não pode ficar apertado Tem que ficar uma coisinha afogadinha Terminou Vamos fazer a última parte cá Finalizo com a costurando Fala italiano Finalizo aqui atrás Costurei na última página de trás, tá vendo? Nada apertado E pronto Aqui eu dou a última Né? Costurada E pronto, gente E assim eu vou fazer com todas Com todo o resto Olha Simplesmente fácil Pego a tesoura, corto E aí aqui eu vou fazer aqui Vou fazer quatro Um, dois, três, quatro E depois eu mostro pra vocês Então, gente Já tô terminando aqui Então vou mostrar pra vocês mais ou menos Como que eu faço, né? Aqui A gente tem que deixar afogadinho Viu, gente? Não tem que apertar muito Porque quando a gente for colocando os brincos Vai alargar Então não vai ter espaço Então tem que deixar Alargadinho aqui Como se fosse, né? Aqueles anéis Daqueles cadernos, né? Assim Com grampo Então é a mesma coisa A gente tem que deixar largo Com a mesura que eu vou fazer Eu, gente Pego do meu dedo Eu coloco meu dedo dentro Aqui assim Tá vendo? Coloco meu dedo Meu dedo E dou a última costurada Por dentro Aqui Não pego fundo Pego por cima Peraí, Belinha Guada Pego por fundo Aqui mesmo Ou pego no raso Aqui E aí eu vou Dar aquele nó Que todo mundo sabe Como é o nó, né? Aquele nó Aquele nó Seguro Mamãe Eu não sei como se chama o nó Porque eu não sou costureira, né, gente? Mas aquele nó seguro Que a gente dá Aquele nó Bem dado Né? Passa agulha E terminei, gente A quantidade de linha Foi ótima E aqui Tudo folgadinho Vocês podem ver Que tá tudo folgadinho Tá vendo? Tudo folgadinho Então eu fiz o caderno Agora, gente A gente vai na parte da capa Finalizar a capa Vou colocar isso aqui Não vou colar Eu ia colocar o colar quente Mas como fica muito duro Muita coisa Eu vou costurar Porque eu acho muito mais bonitinho Peraí, sim Fica muito bonitinho Fica bem organizada, gente Então eu vou colocar isso aqui E vou fechar assim, ó Tá vendo? Como é que eu vou fechar? Vou mostrar pra vocês Costurar que é melhor Então, gente Tô terminando de decorar, né? A parte dos cantos Com a agulha, vê? Da capa Da capa Assim Assim Eu também Não é que eu Conto quantos centímetros Em distância Eu dou De mente A distância do centímetro E vou costurando, gente Olha aí Vou ajeitar do lado E assim Vou fazendo Já tô terminando Então, pessoal Terminei de fazer Demorou um pouquinho Porque eu tive que fazer Umas decoraçãozinhas Que eu quis, né? Complementar Um brinco E eu botei brinco Eu vou colocar brincos Porém Eu não separei Não medi tudo Então Só é assim mesmo Mas pelo menos Saiu como eu quis Né? A capa E aqui está o livro Né? O caderno todo Completo A agenda Só que aqui, gente Eu coloquei alguns brincos Olha aqui Meus brincos Esses brincos são novos Talvez vocês ainda não Viam usar Porque ainda não usei Talvez não Não viram Porque eu não usei Entendeu? E tem muito brinco Aqui dentro, né? Da minha Porta-joias Só que aqui não tem joias, não Aqui só tem bijuteria mesmo Então, fica tudo separadinho aqui, gente Mostra logo a vocês Então, eu tenho o brinco aqui Que está separado Botando na caixa Para não ficar escuro É que é brinco E colar Mas essa caixa aqui Eu coloquei só brinco E anel E aqui muitos brincos assim Esse daqui eu vou deixar aqui mesmo Porque aqui é mais fácil de achar Aliás, eu não sei, né? Não sei se eu vou meter aqui dentro, gente Depois eu vou ver Para ficar tudo organizadinho E aqui tem mais brincos Aqui tem brinco aqui Tem brinco pequeno aqui Aqui tem anel Aqui tem relógio Então, eu vou separar tudo E colocar tudo aqui dentro Está vendo? Tudo aqui dentro, gente Fica tudo muito legal Bem organizadinho Quando a gente quiser, né? Quando a pessoa quer Deixa eu fechar aqui Quando a pessoa quer É só a pessoa Espera aí, Matheus Quando a pessoa quer Só a pessoa colocar aqui E procurar os brincos Fica muito mais fácil Então, por isso que eu coloquei Estou organizando Então, aqui Olha quantas páginas eu coloquei Quantas folhinhas Então, aí depende de você Se você quer muito cheio Como eu quis bastante cheio Porque, né? É para colocar bastante brinco Porque eu tenho muitos brincos Tenho outros brincos Que estão guardados Estão lá no armário Né? Na minha gaveta E eu vou colocar tudo aqui Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu não colei, gente A página Porque se eu quiser Depois trocar Entendeu? Eu troco Mas Se vocês gostaram Deixe o seu like Quem não são inscritos Se inscreva no canal E é isso, gente Um beijo no coração Que desabsorce a todos vocês E até a próxima Tchau Acho que isso é um tchau